Eric Cidia O que você digita e posta me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim O que você não quer mais me ver Me lavou a sonha só pra sair no cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita mais É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Meu som da sua vida, eu juro Depois disso tudo, posta que não me ama Antes de tu postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim O que você não quer mais me ver Me lavou a sonha só pra sair no cheiro Eric Cidês, humoral de Juazeiro Tchau Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Meu som da sua vida, eu juro Depois disso tudo, posta que não me ama E aí Gosta que não quer meu toque O que é isso?